O nível de segurança dos edifícios urbanos pode estar sujeito a uma variedade de requisitos, dependendo da finalidade para o qual o prédio é utilizado. Quando se trata de lojas, caras, bancos ou outros estabelecimentos que precisam ser bem protegidos, talvez a medida mais comum para aumentar a segurança seja colocando vidros à prova de balas, que podem ter diferentes níveis de proteção. O nível mais baixo, por exemplo, é projetado para aguentar de 30 a 50 golpes de qualquer tipo de objeto, até mesmo os afiados, enquanto que a categoria média resiste de 50 a 70 pancadas. Já o nível mais alto suporta mais de 70 golpes. Normalmente, essa resistência é suficiente para proteger um edifício de intrusos, ou pelo menos serve para atrasar os invasores e assim a polícia pode ser chamada a tempo. Para se ter certeza da qualidade desses blindados, as empresas que produzem este tipo de vidro realizam inspeções regulares. Neste caso, está sendo mostrado o teste de vidro da empresa britânica ESG Glass. Veja como o vidro de 13 milímetros do nível de resistência mais alto P8B aguenta golpes fortes de uma pistola de pregos e depois com martelos e machado. O teste dura um minuto e meio e apesar do vidro estar se estilhaçando durante todo esse tempo, ele ainda não perde a resistência. O segredo dessa firmeza está na construção especial e muito complexa do vidro. O fabricante utiliza várias camadas de vidro que são unidas por uma película polimérica especial que permite que a energia do impacto seja distribuída uniformemente sobre a superfície, mantendo os pedaços quebrados de vidro no mesmo lugar. Cessna 172 No vídeo está sendo demonstrado o teste de colisão do avião monomotor americano Cessna 172 Skyhawk. A aeronave foi lançada sobre a superfície de concreto de uma altura de 25 metros e os testes foram realizados no Centro de Pesquisa Langley da NASA, que fica na cidade de Hampton, no estado americano da Virgínia. A bordo do avião foram instaladas três unidades de radiotransmissor de emergência. O objetivo da prova foi exatamente para testá-los. Esses sinalizadores são transmissores de sinais de socorro para as unidades de busca e resgate. Nos últimos anos, a tecnologia incorporada nestes sinalizadores melhorou significativamente. Agora, os transmissores podem enviar sinais de suas próprias coordenadas que são recebidas dos meios de equipamento de bordo ou dos sistemas de satélite. O radiotransmissor pode ser ativado manualmente ou de modo automático quando uma situação de emergência é detectada. Note que não há como cancelar o sinal de socorro enviado, mesmo que o transmissor for desligado e o sinal desaparecer. Infelizmente, o transmissor nem sempre envia o sinal de forma correta e precisa. É por isso que pesquisas e testes ainda estão em andamento e os cientistas estão trabalhando para diminuir a probabilidade de falhas. Revestimento superhidrofóbico Embora as coisas mostradas neste vídeo possam parecer resistentes à água, na verdade, é um pouco mais complicado do que isso. Existe o conceito de superhidrofobicidade. Esta palavra representa a molhabilidade da superfície com a água determinada pelo ângulo que se forma entre a superfície do material e a superfície das gotículas no ponto de contato. Se o ângulo for menor do que 90 graus, então o material é hidrofílico e pode facilmente ser molhado pela água. Já se o ângulo é de 90 a 150 graus, então o material é hidrofóbico, que até pode ser molhado, mas não com tanta facilidade. E finalmente, quando o ângulo passa os 150 graus e a gota no momento do contato continua com a forma de gotícula, então o material é super hidrofóbico e é impossível molhá-lo. As gotas são repelidas ou ficam deslizando pela superfície sem deixar nenhum rastro. O vídeo mostra o teste do revestimento protetor que dá super propriedades hidrofóbicas absolutamente a qualquer material. A inovação foi chamada de Ultra Ever Dry e sua tecnologia patenteada cria uma barreira de ar na superfície protegida que repele água, suco, óleo e qualquer outro tipo de líquido. Barreiras contra inundações A probabilidade de um dia as pessoas deixarem de sofrer por causa das catástrofes naturais como enchentes é muito baixa. A inundação é um processo natural que pode ser causado por chuvas prolongadas, tsunamis e nos países frios provocada pelo derretimento da neve. Esse problema acontece em todo o mundo o tempo todo e é por isso que as pessoas estão cada vez mais inventando novas formas de reduzir os danos materiais que acabam prejudicando a economia e a esfera social. A NOAC Box Wall é uma barreira projetada especificamente para proteção contra inundações e embora barreiras parecidas tenham sido usadas já há muito tempo, a NOAC Box Wall tem um design único com muitas vantagens. A barreira é feita por partes separadas que pesa menos de 3,5 kg cada uma. Apesar de ser leve e muito fácil de montar, a NOAC Box Wall garante uma proteção confiável pois tem uma altura de 50 cm. A simplicidade na montagem é devido ao fato de que o equipamento se fixa sozinho na superfície sólida e plana quando a água começa a passar. E claro que antes de afirmar que a barreira NOAC Box Wall pode salvar imóveis e até mesmo vidas foram feitos os devidos testes e para isso criaram um forte fluxo de água e mostraram que a barreira desvia com êxito toda a água para o lado. CASAS FORTIFICADAS Outros desastres naturais que as pessoas enfrentam com muita frequência são os tornados. Vórtice atmosférico que surge em uma nuvem de tempestade pode se mover com velocidades que variam de 20 a 60 km por hora e pode fazer com que o vento atinja velocidades superiores a 300 km por hora. O vento mais rápido já registrado alcançou 485 km por hora. Vale lembrar que o vento com velocidade acima de 100 km por hora pode derrubar até mesmo os edifícios mais resistentes. Ainda bem que os tornados realmente perigosos não ocorrem todos os dias. Além do mais, as pessoas buscam novas formas de reforçar as construções civis e de protegê-las da destruição. Existe um programa chamado Fortified Home, que ajuda as pessoas a fortificar suas casas. Normas de engenharia e construção foram desenvolvidas para essa inovação há mais de 20 anos e todo esse tempo foi necessário realizar testes demonstrando a estabilidade da estrutura desenvolvida. Os testes são realizados em uma câmara especial dentro da qual está uma máquina capaz de simular um desastre natural. Como exemplo, pode ser citada a construção do equipamento chamado Parede de Vento, feito pelos cientistas da Universidade Internacional da Flórida, onde 12 ventiladores gigantesco e potentes conseguiram acelerar o vento até a velocidade de um furacão de categoria 5. Proteção para veículo E aqui está outro dispositivo também desenvolvido para proteger os bens materiais pessoais contra inundações. E não precisa ser muita água. Às vezes basta passar sobre uma poça um pouco mais profunda que o carro já pode ficar danificado, tendo que depois gastar em reparos caríssimos. Já no caso das enchentes, a água sempre entra no veículo e acaba danificando por completo. Ainda bem que hoje em dia muitas empresas estão desenvolvendo capas especiais que poderiam proteger o veículo das inundações. Elas são feitas de tecido resistente e impermeável e são fixadas com segurança na superfície do carro. Algumas até têm ganchos especiais para amarrar o carro contra uma árvore. Essas capas foram testadas usando piscinas improvisadas. O veículo protegido por esse saco é colocado dentro de um tanque que depois é enchido com água. Em seguida, o líquido é drenado e graças a essa inovação o carro não se danificou por causa da água. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Transcrição e Legendas Pedro Negri